O mistério do casamento Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, verso 24 Quando Deus propôs criar o homem e a mulher e instituiu a união do casamento, ele não jogou dados, nem lançou sortes, nem arremessou uma moeda para determinar como eles deviam se relacionar. Ele padronizou o casamento muito intencionalmente, a partir da relação entre seu filho e a igreja, que ele havia planejado desde a eternidade. Portanto, o casamento é um mistério. Ele contém e oculta um sentimento muito maior do que nós vimos exteriormente. Deus criou o ser humano, macho e fêmea, e ordenou o matrimônio para que a relação de aliança eterna entre Cristo e a sua igreja fosse representada na união matrimonial. A inferência de Paulo a partir desse mistério é que os papéis de marido e mulher no casamento não são atribuídos de modo arbitrário, mas estão fundamentados nos papéis distintivos de Cristo e sua igreja. Aqueles de nós que são casados precisam ponderar repetidamente quão misterioso e maravilhoso é o fato de Deus conceder no casamento o privilégio de representar maravilhosas realidades divinas, infinitamente maiores e melhores do que nós mesmos. Esse é o fundamento do padrão de amor que Paulo descreve para o casamento. Não é suficiente dizer que cada cunjuge deve buscar a sua própria felicidade na alegria do outro. Também é importante dizer que maridos e esposas devem copiar conscientemente o relacionamento que Deus designou para Cristo e a igreja. Eu espero que você considere isso seriamente, seja solteiro ou casado, velho ou jovem. A revelação do Cristo e da sua igreja que mantém a aliança permanece sobre o casamento. Amém.